Vamos falar das famílias dos bebês trocados ali no final do ano passado? Pois bem, essas famílias fizeram um novo exame de DNA, os meninos nasceram num hospital particular em Aparecida de Goiânia, o resultado do DNA deve sair na próxima semana. Enquanto isso, a Polícia Civil segue investigando o caso. Mas eu quero chamar a sua atenção pra gente se colocar um pouquinho no lugar dessas mães e tentar imaginar a angústia de cada uma delas ao segurar um bebê que não é seu. Gente, amor é o toque, é o cheiro. Elas já têm pelos filhos que não são delas. Enche a tela. O resultado do próximo exame de DNA sai até o dia 8 de fevereiro. Até lá é tanta expectativa que o coração acelera só de pensar. Tem muita coisa envolvida e a gente fica botando coisas na cabeça, né? Fica tentando procurar ali aonde... A minha irmã sempre fala assim, ele parece muito comigo. Meu rostinho é o meu, não sei o que. A gente fica tentando procurar um caminho, né? Pra aliviar mais a dor que a gente tá sentindo. Jussiara conta que pegou o outro bebê no colo apenas uma vez e que mantém contato com Viviane, a mãe que está passando pela mesma situação que ela. A gente conversa sobre os bebês, pergunta pra ela se ele tá bem, ela pergunta se aqui tá bem, tá bem. O parto dos bebês foi no dia 29 de dezembro em um hospital particular de Aparecida de Goiânia. Viviane Alcântara Dias chegou a ganhar alta e na saída do hospital soube que a pulseira do bebê estava trocada. No hospital mesmo, o material genético foi colhido e depois de 10 dias, o resultado do primeiro DNA saiu. Foi uma funcionária do hospital que notou que os bebês teriam sido entregues a mães diferentes. Já foi feito um primeiro exame de DNA que confirmou que o bebê que está sendo cuidado pelo outro casal não é o filho biológico deles. E o exame da Jussiara com esse nenenzinho aqui deu inconclusivo. Agora é segurar a ansiedade, né Jussiara? Pra poder pegar o resultado desse novo exame que foi feito de forma cruzada. Ou seja, este bebê com o outro casal e o bebê que está lá com o material genético da Jussiara. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente como crime de não identificação correta de bebês. Profissionais envolvidos no parto já foram ouvidos pela polícia. Neste momento estamos aguardando os resultados para efetivar a troca dos bebês caso seja confirmado que houve essa troca no hospital. Bom, nós continuamos as diligências no sentido de concluir essa apuração o quanto antes. Sei que se der negativo que é meu, né aí a gente vai ter que trocar porque ele é o meu filho no caso, né filho que eu peguei ali e trouxe pra casa dei mamar, cuidei mas se for verdade o de sangue é aquele, né se for aquele eu vou querer meu filho mesmo mas não vou deixar de amar esse aqui não mas vou querer o meu